Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Quando falamos em direitos individuais, imaginamos a proteção da dignidade da pessoa humana. Esses direitos individuais seriam uma parcela de toda a discussão dos direitos humanos. Normalmente, para fins didáticos, os direitos humanos ficam divididos em direitos individuais que protegem a pessoa num convívio social. Depois, a gente imagina a proteção dos direitos sociais, que seria um outro espaço, mas esses direitos por conta do convívio. E aí a gente teria um terceiro grupo, que seria os direitos de fraternidade. Mas os direitos individuais se focam na proteção desse indivíduo no seu cotidiano. Dessa forma, a gente garantiria a dignidade nos espaços de liberdade, de igualdade com as outras pessoas, e, eventualmente, como que esse indivíduo se coloca para a proteção individual dos seus direitos, levando os seus pleitos à justiça, levando os seus pleitos aos órgãos públicos e protegendo aquela esfera que ele imagina seja a esfera mínima de proteção da dignidade, que é o centro da proteção dos direitos. Esses direitos individuais serviriam para garantir ao indivíduo a possibilidade de ter a sua individualidade. Tendo a sua individualidade, ele poderia, de certa maneira, se expressar para o exterior o que ele é internamente. Não ficaria distrito à vontade ou às imposições de uma sociedade em que ele está inserido. Os direitos individuais estão bastante ligados à primeira leva de proteção a direitos, que vem lá da Revolução Francesa, da Revolução Liberal, em que se identifica o indivíduo como um centro de direitos. Esse é o primeiro passo de garantia de uma proteção para o ser humano. E garantindo essa proteção, você acaba por enfatizar o que é central no debate, que é a dignidade. A dignidade é a capacidade que só o ser humano tem de criar e de amar. Não há outro ser que teria essa capacidade. Isso fica enfatizado e potencializado quando a gente garante, de certa maneira, um grupo de direitos, um conjunto de direitos mínimo para que esse indivíduo possa se expressar, possa defender os seus interesses, possa garantir proteção aos seus bens, ao seu patrimônio e possa, dessa maneira, exercitar a sua cidadania.